Então, é curioso isso daí, porque a grande maioria das empresas hoje está optando sim por trocar a mão de obra de pessoas por automação, por chatbot, por inteligência artificial. E aí é que está o grande ponto, o grande X da questão. Se engana quem acredita que as empresas fazem isso por uma simples redução de custo. Não é verdade. As empresas estão fazendo isso porque está cada vez mais difícil contratar pessoas, veja bem, interessadas em prestar um bom serviço. As pessoas querem sim, em grande maioria, emprego, mas não cuidam para prestar um bom trabalho. Isso é um fato, infelizmente. Estudam um pouco, melhoram um pouco, cuidam de evoluir ou prestar um bom serviço de uma forma muito simplificada. E aí, para a empresa ter, de repente, um chatbot, uma inteligência que responda exatamente como eles querem que responda, que interaja de uma forma sempre cordial, para não correr o risco de repente pegar ali um vendedor que não esteja muito feliz naquele dia. Isso acontece, a gente sabe disso. É por isso que a grande maioria das empresas estão optando por trocar esse tipo de profissional por automação com inteligência artificial. Agora, o que não dá para negar com uma realidade é que, infelizmente, hoje, apenas 2% das empresas no Brasil, se a gente for contar, tem vendedores. Todas as demais têm um bando de tirador de pedidos que pode e deve sim ser substituído por robôs, porque não agregam diretamente no que estão fazendo. Não utilizam a criatividade, não exercem um trabalho mais proativo. Acabam ficando muito passivos e serão naturalmente substituídos por máquinas. Não tem como evitar. Se você pensar, vou considerar só que perto de onde eu moro, só que na região eu conheço pelo menos 4 supermercados que já tem caixas automatizadas, em que o próprio cliente passa as compras, paga e vai embora. Que não precisa de alguém ali fazendo essa interação. Por que isso está acontecendo? Porque é um serviço muito passivo. Se você tiver maneiras de controlar isso de forma automatizada, naturalmente vai acontecer. Isso vale pra qualquer tipo de segmento. Telemarketing. Normalmente o telemarketing que nós conhecemos é aquela ação robotizada, ler aquele script que não agrega, tudo engessado. Esse tipo de pessoal está perdendo seus empregos, estão sendo substituídos por gravações, que já interpretam o que o cliente está falando, já seguem a partir daí. Isso é porque não exige criatividade, não exige que a pessoa que esteja prestando esse serviço, haja de uma forma especial. Não. É tudo muito passivo. E quem continuar nessa passividade vai sim perder os seus empregos. Em compensação, quem age de forma consultiva, a gente sempre fala muito isso, quem usa criatividade, quem está preocupado em prestar o melhor serviço e para isso estuda, aprimora, executa o que é diferente, vai ter sim os seus empregos garantidos. Vai ter muito mais resultado ao longo de uma carreira. Vendedor sempre vai ter emprego garantido se souber trabalhar com criatividade, se souber ser consultivo, se tiver autoridade. Caso contrário, não. Então a recomendação é simples. Estude, aprimore as suas técnicas de venda, vai atrás de curso. Aqui na descrição desse conteúdo, aqui desse vídeo, tem link para você conhecer nossa plataforma de cursos e escolher à vontade porque tem muito curso lá para você fazer. Venda consultiva, venda por telefone, agendamento de reunião, curso de CRM, como vender para empresas, enfim. Então é uma pancada ali de conteúdos para você escolher à vontade com preços acessíveis. Então, se você é empresário e quer automatizar, ok. Agora pense que é muito melhor para o seu cliente conversar com outro ser humano e entender o que ele tem, quais as dores dele. Se você quer ter sucesso com isso, continua nesse caminho.